O impacto é enorme diante de uma guerra que está ocorrendo. O dólar teve a maior alta porcentual de ar em mais de cinco meses, fechando em alta de 2,02%, chegando assim em R$ 5,10. A alta vem após justamente essa invasão da Ucrânia pela Rússia, que derrubou bolsas internacionais nesta quinta-feira e fez o preço do petróleo passar a R$ 100 pela primeira vez desde 2014. E nós vamos fazer essa conexão agora com a Brauna Investimentos, já me conectando aqui com o Tales Manetti, que é o assessor de investimentos da Brauna, justamente, Tales, para a gente entender como é que está sendo, como é que o mercado está reagindo diante de tudo o que está acontecendo no mundo e principalmente, claro, com essa explosão dessa guerra anunciada lá na Ucrânia. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Abre Aspas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Essa guerra, esse conflito, ele já estava sendo bem monitorado ali por todos do mercado financeiro, mas a elevação desse conflito para ser armado era uma coisa que não estava muito no radar. A gente acreditava que sessões e diálogos iam conseguir contornar essa situação. Bom, mas infelizmente teve esse conflito e um dos efeitos mais diretos que a gente pode apontar no mercado financeiro, você já falou muito bem, um deles é o aumento dos hidrocarbonetos, petróleo e gás natural. A Rússia é uma grande produtora disso, uma grande exportadora até para a Europa. Isso vai fazer com que esses preços aumentem, embora os Estados Unidos falaram que vai usar bastante da sua reserva estratégica para tentar manter os preços dos petróleos baixos, mas deve se manter bem alto o petróleo. Outra coisa que afeta também bastante é que a Ucrânia é uma grande produtora de milho e de trigo. Também esses dois ativos já subiram mais de 20% ontem. E uma coisa que é ruim, isso deve perdurar muito tempo, essa alta desses dois ativos, é que quando os solos são bombardeados, tem muita pólvora nele, eles demoram para voltar a produzir. Parece que em torno de cinco anos, muitos dos territórios de plantação da Ucrânia vão ficar com baixa produtividade. E os investidores buscam muito, nesse momento de crise, ativos mais seguros, como ouro e dólar. São dois exemplos que você especificou. E sim, eles vão sair de ativos com mais risco, que seria a bolsa de valores, para entrar nesses ativos mais seguros. É alguns efeitos indiretos que a gente pode tratar também. Eles ficam um pouco mais difíceis da gente prever, mas nós temos que ver como que vai se manter a alta de juros dos Estados Unidos, com esse novo cenário que pode ser se eles vão adiantar um pouco mais os juros ou não. E o mundo também, ele não deve passar por uma recessão muito forte após esse conflito. Historicamente, isso nunca aconteceu. Então, a gente acredita que não deve afetar tanto a cadeia global do mundo. No Brasil, o que a gente pode destacar como alguns efeitos negativos, são que a alta de juros nossa, que o Banco Central pretendia elevar para um, na casa, de 12% esse ano, e já começar a diminuir nesse mesmo ano, chegando no final do ano, por volta de 10%, 10,25%, isso pode ser que perdure um pouco mais. A gente pode aumentar um pouco mais a taxa de juros e começar a reduzir ela apenas ali no meio do ano que vem. Uma coisa boa também para o Brasil é que, com essa alta das commodities, que já está tendo há um certo tempo, pode influenciar positivamente a nossa balança comercial. O que eu deixo mais de informação para o nosso investidor é que sempre tenha uma carteira bem diversificada. Estamos agora com uma oportunidade de rebalanceamento de carteira, buscando ativos que tenham uma proteção maior contra a inflação, que pode vir um cenário mais inflacionário, e também buscar empresas ali que sejam resilientes a esses momentos. empresas com baixa alavancagem, com retorno alto sobre capital. O que a gente fala é voltar a buscar ativos de alta qualidade. Acho que, fazendo isso, o investidor vai se passar bem por essa crise. E uma coisa boa que nós podemos dar de benefício é que as crises sempre passam. Nós brasileiros sabemos bem disso e acho que nós conseguimos trabalhar muito bem elas. É isso. É aquela coisa de crise tirar o S, né? CRI, né? Enfim, você tem que realmente ter, como você mesmo orientou, né? Tem que ter uma cartela mais diversificada também nesses momentos. Enfim, toda uma questão de precaução. Mas a gente está acompanhando, Tales, por exemplo, o Vladimir Putin não deve cessar, não deve voltar atrás, até porque ele se preparou para isso economicamente também, né? Por mais que se tenha aí sanções por parte do governo norte-americano e que venham mais sanções duras por parte dos Estados Unidos, enfim, ele está preparado. Então, quer dizer, há o risco de que esse conflito, essa guerra, se estenda. Se estenda por mais tempo. E isso vai acabar refletindo na economia, vai acabar afetando nós aqui. É interessante isso, né? Porque a gente acha que, ah, não, está acontecendo lá do outro lado do mundo, está acontecendo lá na Ucrânia, mas não. Afeta. Afeta a nossa economia. Por isso é importante sempre ter essa cautela, ter essa visão também, né? Mas é uma visão também, infelizmente, pode-se dizer que seja uma visão um pouco pessimista com relação a essa guerra que possa se estender e que, de repente, possa também afetar negativamente a nossa economia? É, ela pode sim, né? O aumento da gasolina, ele vai impactar bastante. Eu acho que o cenário daqui para frente, a inflação, ela vai estar mais pressionada também por conta desse aumento de combustível. E também milho e trigo são muito utilizados na agricultura. Vale lembrar que o Brasil, ele não é autossuficiente em trigo também para a gente fazer pão. A gente importa muito da Argentina. Pode ter também um grande aumento no preço. Então, assim, nós temos que ficar bem preparados e saber que vai refletir aqui no Brasil, sim. Mas nós temos que esperar um pouco para ver como que esse cenário vai se desenvolver, né? Se o conflito ficar mais fechado ali na Ucrânia, vai ser positivo, né? O problema é se esse conflito ele começar a espalhar para o resto dos países, como a Polônia, perto, né? Se o governo russo aumentar esse conflito, aí pode ser que seja um cenário muito pior. Muito bem. Pelo menos os Estados Unidos falaram que ainda não vão reagir, né? O Biden, pelo menos, falou que não vai contra-atacar, vamos dizer assim. Mas, enfim, pode também ter essa possibilidade de se estender para outros países. Estamos acompanhando, monitorando. Thales, muito obrigado. Sempre dicas importantes. Um bom final de semana para ti. A gente se encontra semana que vem. Muito obrigado, gente. Semana que vem nós nos encontraremos. E bom carnaval a todos. Lembrando que a Abraona continua aqui em São José dos Campos, de portas abertas para qualquer pessoa que quiser começar a investir e conversar também sobre investimentos. Obrigado, Thales.